O Forró Faz fila pra dançar Na entrada está escrito É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe ou suavece A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega faz fila Pra dançar na entrada Está escrita é proibido Cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar É proibido cochilar